O Sadoc está na ponta da linha para falar de uma operação da Polícia Federal envolvendo até um piloto que trabalhava para o narcotraficante colombiano Pablo Escobar e aí um dos alvos da superação da PF, pois é, um dos alvos da superação da PF também é o Glideson Acácio dos Santos. Criptomoeda, né Sadoc? Bom dia para você. Mais uma vez, o farol dos bitcoins e a quadrilha dele, Agatha. Bom dia para você, Rodolfo, Pinho, todo mundo que está acompanhando a primeira edição. E esse nome do piloto que está ligado ao cartel de Pablo Escobar, pelo menos que ficou, né, hoje, essa organização criminosa, a Polícia Federal adiantou esse nome mais cedo para a gente, o Rodolfo Daniel Aleixo Guimarães, vulgo Danny Boy, é um dos procurados no Rio de Janeiro e o piloto, esse que está nos Estados Unidos, é o Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como o próprio piloto. Além disso, nomes também, Mirelle Zerpa, que já é a esposa do Glideson, segue foragida com mais de um bilhão de reais nos Estados Unidos, Brian Gomes também é alvo da ação de hoje, o próprio Glideson, a Cáceres dos Santos, que está, portanto, preso. E esse mandado foi cumprido já no sistema prisional brasileiro. Os três dos Estados Unidos, Rodolfo, incluindo o piloto do narcotráfico aqui da América do Sul, estão na lista vermelha da Interpol. A Mirelle já estava e a Polícia Federal segue caçando aqui em Cabo Frio e também no Rio de Janeiro o Danny Boy, Daniel Aleixo Guimarães, nomes, portanto, aí que foram divulgados aí pela Polícia Federal, pontos da Polícia Federal. A investigação de hoje é a seguinte, é a quarta fase da cripto-operação que investiga esse esquema bilionário de desvios através dos bitcoins, de moedas digitais do Brasil para outros países. Hoje, Rodolfo, focado na ida, eles criavam empresas nos Estados Unidos, Portugal e outros países com documentos falsos e também com facilidades para conseguir enviar esse dinheiro para fora. Quando você cria empresas é diferente do reparto de pessoas físicas e pessoas jurídicas, então eles iam nesse caminho, mas com documentos todos falsos. E aí quando chegava uma fiscalização, já não dava mais tempo, o dinheiro já estava sumido porque no meio digital é muito mais difícil de você conseguir achar. A gente já até trouxe aqui na primeira edição, nas primeiras fases da cripto, que o dinheiro, bilhões e bilhões de reais, eles conseguem transportar em pendrive. Então por isso é tão difícil de localizar. Então as fraudes, resumindo, estão ligadas a esse desvio. Sair do Brasil, levar esse dinheiro, colocar em empresas de fachada nos Estados Unidos e outros países e depois também transformar em moeda digital, o que se apura, né? A gente viu já, são bilhões e bilhões de reais, milhões e milhões de dólares também nessa investigação. Aí um desses homens que está ligado a esse esquema, ajudou o Gleibson, a Cássio dos Santos, de acordo com esse inquérito da Polícia Federal, é esse piloto, Rodolfo, que ele já tinha experiência em evasão de divisas por conta do tráfico de drogas. Ele já tem até uma condenação por tráfico internacional de drogas. Então ele saliou esse comparto do Pablo Escobar para levar esse esquema de criptomoedas para os Estados Unidos. Tem até um avião que foi comprado de 19 lugares, também está no inquérito. A polícia conseguiu localizar, a Polícia Federal, hoje cedo, 10 veículos de luxo, mais dois jet skis, veículos de luxo mesmo, com pós, somando mais de 6 milhões. Estamos mostrando agora o comboio saindo da superintendência na live. É inclusive um verdadeiro comboio, né, Pinho, desses carros de luxo saindo, eles foram para o pátio da Receita e aí eles todos estão ligados a essa fase, viu, Rodolfo? Então são carros milionários, já consegue-se chegar, porque o que eles lavaram fisicamente são esses carros, jet ski, alguns imóveis, eles conseguem chegar nisso do físico, mas a maioria está no digital, daí o desafio para a Polícia Federal. Então esses carros foram para a Receita Federal, eles que estavam aí com esses alvos da ação de hoje, todos usando documentos falsos para chegar até os Estados Unidos. Mas o destaque foi esse, eles estão usando o esquema de tráfico internacional, né, o modus operandi, Rodolfo, de evasão de divisas do tráfico do cartel do Pablo Escobar para também ludibriar do golpe que veio com origem da pirâmide financeira. Nossa Senhora, então, na verdade, um braço de crime se misturou com o outro. O da criptomoeda não tem nada a ver com a questão do Pablo Escobar, são duas coisas, mas que acabaram se juntando, não é isso? É, o mesmo personagem, esse piloto, vou pegar o nome dele aqui de novo, que é o Daniboy, né, o Daniboy está aqui no Brasil foragido, é o Ricardo Rodrigues Gomes, que é o vulgo piloto, ele está na discussão vermelha da Interpol com a Mireles, que é a esposa, e o Brian, que também está lá nos Estados Unidos. Daniboy está aqui no Brasil, ele ajudou o braço desse narcotráfico, mas aqui no Brasil. E aí esse piloto, Rodolfo, tinha toda a expertise utilizada no narcotráfico do Pablo Escobar, inclusive, obviamente, pilotando aeronaves, e aí ele colocou e se associou ao Gleison para entrar nesse esquema agora, fraudes de criptomoedas. É impressionante, o cara era piloto do Pablo Escobar e está aí tranquilo na área. É só roteiro de filme, tá? Aqui no Oceano do Rio hoje é só filme. Continua aí cometendo seus crimes como se nada tivesse feito lá atrás. Agora, certamente não é um garoto, né? Porque Pablo Escobar morreu em 93, tem quase três décadas, né? Se ele foi piloto do Pablo Escobar, no esquema do Pablo Escobar, para tirar principalmente cocaína da Colômbia, putz, ele obviamente já não é um cara de 30 anos, etc, 30 e poucos anos, já teve que ter bastante experiência. Quem viu qualquer série, leu livros, enfim, referente à história de Pablo Escobar, além de tantas coisas loucas de se imaginar, se compreender, realmente todos eles mostram o quanto que a grana toda do cartel do Pablo Escobar, e aliás, na guerra que ele tinha com os outros também, né? Outros cartéis, era muito também, ele explodiu em determinado momento, quando ele descobriu e passou a explorar essa rota para os Estados Unidos, através de pilotos, através de pequenos aviões, de jatinhos, e eles conseguiam mandar muito, por exemplo, para Miami, etc, atravessando a Colômbia, eles conseguiam botar dentro dos Estados Unidos, numa grande rede de corrupção, não é à toa que os Estados Unidos passaram a enviar seus agentes para investigar, perseguir Pablo Escobar, e tentar prendê-lo, etc, etc, etc. Não que isso tenha mudado depois da morte de Pablo Escobar, outros cartéis assumiram, enfim, tantos outros passaram a fazer exatamente a mesma coisa, talvez com rotas diferentes, mas ele lá atrás já usava, os aviõezinhos, etc, às vezes com dificuldade de radarem se detectarem, para que através desses pilotos, até meio doidos, meio kamikazes e tal, conseguirem colocar, e era muito dinheiro, você botava, vendia isso em dólar, voltava para a Colômbia, cada carregamento que você colocava, e aliás, muitas vezes, acabava perdendo alguns também, mas era tão lucrativo, que ele explodiu e virou essa máquina de fazer dinheiro através do tráfico de drogas, irrigando corrupção, irrigando muita gente, inclusive no poder público, no judiciário, e conseguindo quase que um controle total da Colômbia, e quem o ameaçava, ele partia para dentro, não é à toa que ele fez atentado contra o judiciário, não é à toa que ele matou o ministro, não é à toa que ele ameaçava o presidente, olha, é uma verdadeira loucura. E mais uma para a conta do faraó dos bitcoins, o Eduardo Schone coloca aqui na live, aqui em Cabo Frio, esse Glideson ainda é tratado como Deus, até quando, mais uma operação mostrando o envolvimento dele, com os mais ilícitos esquemas possíveis. Marcos Sadoch, informação final, diga lá. É isso, só para corroborar também, Rodolfo, eu estou dando uma lida aqui na parte de respeito ao piloto, e ele que viabilizou, por exemplo, a documentação necessária para o Glideson se instalar nos Estados Unidos, então ele foi importante para isso, utilizando aí, essa experiência que ele tem. E aquela aeronave que eu citei de 19 lugares, foi comprado pelo piloto, para a filha dele, então usando na investigação, lavando o dinheiro também. Obrigada Sadoch pelas informações, já já você volta, Sadoch está a caminho do aeroporto Santos Dumont, para trazer detalhes de como está a situação por lá, depois da, durante, na verdade, a ventania que está aqui no Rio de Janeiro.